E está fresquinho neste Natal. Oi, Tavás, contas-me mais uma história de Natal. Uma história de Natal. Ora, há uma que é assim. Há muitos anos em Belém... Não, essa já contaste no Natal passado. Ah, maldita. Sais das memórias infantil. Pois é. Você sabia, minha pequena, que originalmente eram quatro reis magos? Quatro? Eram três reis magos. Originalmente eram quatro reis magos. Queres ouvir a história do quarto rei magos? Quero, mas conta-me a cantar Mark Ronson featuring Bruno Mars. Mark Ronson featuring Bruno Mars? Não consegues? Não consigo! Esta é a história do rei magos que ninguém conhece. Pobre, coitado, que no presépio nem aparece. Nascido no Egito, criado por duas tias. Eu tinha estilo na Dona Unil, mas queria conhecer o Messias. E Santiago, com o caderno, estudou a vida toda para ser o rei mago, com o caderno, e para que pudesse ver o adorado, com o caderno, comprou um camelo em segunda mão em bom estado, no Ebay. Até que chegou o dia, nasceu um menino, aleluia, ao pé de um bovino, aleluia, com ar divino, aleluia. E Santiago quis logo vê-lo, com calor, vento, chuva e gelo, pôs a cela no seu camelo. Não é todos os dias que nasce o Messias. Santiago, rei magos! Santiago, rei magos! Santiago, rei magos! Santiago, rei magos! Ei, ei, ei! Au! Ei! Espera um conher! Nasceu num estado, mas onde é que isso é? Falou, quem sabia melhor? Explicou o bel senhor! Cheque do Cairo, à direita. Cheque do Carmo, cheque de Galileia. Mas há cautela, chega a estrela, cai-se que fica perdido na areia. Santiago, cucatano, que estudou a vida toda para ser um rei magos, cucatano, finalmente a ver o adorado, cucatano, montões do seu camelo comprado em bom estado, pois foi. Era finalmente o seu dia, Gaspar chegou, e aleluia, Baltazar chegou, e aleluia, Galcear chegou, e aleluia. Mas Santiago não estava em Belém, para dar o presente e um beijinho à mãe. Os reis perguntaram, será que ele não vem? O pequeno Messias, há até alguns dias. Onde está Santiago? Estou a Santiago, onde é que estás? Olha a uma coisa, o rei se parou para ser um incenso! Incesso! Onde está Santiago? O filho está demorado. Santiago, rei magos! Previsão do tempo para este Natal, um frio do caneco, mas opá, não faz mal. Uma escalfeta bem pipi, a meus pés depositei, pois estava a bom preço na Black Friday. Mau! Mas afinal, o que é que se passou com o... Santiago, o quarto rei magos! Santiago, quarto rei magos! Santiago, quarto rei magos! Santiago, quarto rei magos! Santiago fez a bagagem, para a sobreviagem. Levava para o bebê, um burrinho feito em crochê. Mas o que me lhe gostava, em bom estado, tinha 89 anos, coitado. Não saiu da garagem e acabou-se a viagem para Santiago, rei magos! Santiago, quarto rei magos! Santiago, quarto rei magos! Montou-se no camelo e ficou parado! Santiago, quarto rei magos! Santiago, quarto rei magos! Santiago, quarto rei magos! Quis ir ver o menino, ficou apiado! Vou nadar, o comercial, vou nadar, o comercial! Votar, o comercial! Ofereceu, ingêncio! Say what? What the hell? Santiago rei magos! Santiago rei magos! Mentala nela, segue-se nela! Cacho de filhos perlitos na aranha! Santiago, coquetante! Não dá, rapaz, só podes correr! Coquetante! Coquetante! Espera um quê? Santiago, quis logo vê-lo! Com calor o vento oscila ao gelo! Pousa-se ela no seu cabelo! Não é todos os dias que nasce o Macias! Santiago rei magos! Um, dois, três... Pronto, já me aleijaram, sinceramente! Assim não... Tchau, tchau, tchau! O que é o que é o que é?